Dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estão promover os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, construir uma sociedade livre, justa e solidária, e garantir o desenvolvimento nacional. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária, inciso 2º, garantir o desenvolvimento nacional.